Gente, a festa tá rolando o Cândidos aqui em Mossoró. Circuito Musical, boa pedida. Marquinhos, TT, eu falei lá em Campo Grande. Depois da nossa conversa, vocês iriam voltar outras vezes no nosso programa e a cidade de Mossoró, né? Pois é, é bom demais, é bom. Tá com você, Raíl, essa galera do Forroso na TV. A casa tá lotada, vai ser um show maravilhoso que vai ficar no coração da gente e no coração também da galera de Mossoró. Mas, interessante, quando passa, somente passando o som, a gente percebe que as pessoas, elas cantam. Só com a melodia da música, né? É, na verdade, isso é o mais interessante, já vai preparando a gente, o espírito, pra que a gente vai e faça um trabalho legal. Sem contar também que faz muito tempo que a gente volta aqui nessa formação, com o Circuito, com o TT e comigo. Então, hoje é uma noite de promedas maravilhas. É isso aí. TT Pessoa, a música Coração Pirata já é sucesso na 93, uma versão que ficou muito bem gravada. Hoje o pessoal confere aqui e canta junto com você, né? É o nosso carro-chefe, que é a primeira música que a gente canta no nosso show. Vai de coração pra essa galera ali de Mossoró, que sempre recebeu o circuito com os braços abertos, o peito lavado e o coração cheio de muito amor pra dar. Verdade. A pergunta, quem não quer calar, o projeto Circuito Musical e a volta da TT Pessoa realmente valeu a pena? Valeu muito a pena. Olha aqui. Arrepiei, ó. Só com a pergunta. Valeu muito a pena. Graças a Deus. A prova que o Mossoró tá recebendo e nunca deixou de gostar do circuito, né? Vixe, Maria, quem tem emoções maravilhosas, logo quando a gente lançou o nosso primeiro, antes mesmo do circuito em CD, o Mossoró já tinha um certo carinho pelo circuito. E teve festas maravilhosas lançando o primeiro CD, o segundo, o terceiro, festas inesquecíveis. Estamos voltando no momento certo, pra festa certa. e a nossa missão é só apresentar um pouco do que a gente ainda tem pra mostrar nas próximas festas aqui em Mossoró. O vosso tá todo presente, vai se apaixonar de verdade. Tentei um abraço pra você, Marquinhos, tudo de bom. E o Pozana TV registrando tudo aqui nesse evento ali, é top. Não tá presente o pessoal do Mossoró. Claro, sempre. A pisadinha continua, vamos embora, porque quem quer conferir também no www.pozana.tv.com, direto do Cândido, Circuito Musical. Vamos embora, chameleia! Eu sou amante do sucesso, ele eu mando, nunca peço, eu compro que a infância sonhou, se errar eu não confesso, eu sei bem quem sou, eu sou o... e nunca me dou, e nunca me dou, e nunca me dou. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar, já não fui adiantar, e recomeço do zero, sem reclamar. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar, eu não me permito chorar, e nem começo do zero, sem reclamar. O amigo Oscar, a galera pode hoje comemorar, porque o Circuito veio, num momento muito especial, e a casa recebeu de braços abertos. Boa noite, o programa do Raílson, foi expectativa, está tudo dentro do possível, Circuito Musical dando um show aqui agora, estou muito surpreso com o público, o Circuito Musical tem em Mossoró. O Circuito Musical hoje trouxe não só jovens, como também adultos para conferir, muitos casais também, né? Rapaz, esse horário que o Candos tem, é fundamental, porque muitas pessoas vêm com a família, traz até as crianças, porque a gente tem uma sala aqui para brincar, e assim, está bonito, porque é um horário que termina, começa cedo e termina cedo. O pessoal que tem criança em casa, vem, curte, deixa com a babá e volta para dormir com os filhos, esse horário é fundamental. Bom, Oscar, um abraço para você, obrigado por ter convidado a gente do Falação da TV para cá. Obrigado, estamos aí juntos, podem vir sempre. As pessoas se compreendem de que a sorte me ajudou, Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu conto o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem sou Eu sou E nunca me dou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar E reclamar Eu sou torcedor Sem reclamar E chamo aqui com a galera Sunvibe Aqui é um dos vocalistas da banda Rogerinho Bacana demais estar aqui no Candos mais uma vez O Mossoró que está recebendo tão bem a gente da Sunvibe né E é sempre um prazer estar aqui no Candos com Oscar, parceiro da gente Que abraçou a ideia da Sunvibe Pra trazer aqui pra Mossoró E graças a Deus está surgindo muita coisa aqui em Mossoró E é sempre bom estar por aqui O próximo ano de semana Qual é o próximo show de vocês? O próximo fim de semana A gente está na prévia do Boteco do GG Lá no Choque Bar Dia 6 agora E no mesmo dia 6 estaremos na calorada Balança Direito Não vamos perder viu Porque é show Agora vamos ficar com o TT Pessoa em Circuito Musical Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dona do meu coração O espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou E hoje o Porrozão na TV Está aqui com o Circuito Musical Depois de um show muito bom de Sunvibe Circuito Musical superou Superou, achei muito bacana É a primeira vez que eu vejo um som dele Eu estou adorando Ótimo como sempre Nunca decepciona o Circuito Está dando certo Muito gratinho Sabe aquela festa? Muito Mas o Sororó não decepciona Defendo Circuito Musical É ícone do forró no Nordeste Nota 1000 Vamos tentar Eu queria ser mais que uma amiga Diz aí Quero ouvir Me conta as tuas aventuras Nos seus casos últimos Eu fico calada, fingo E não ligo pra não te perder Se mesmo gosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby Diz aí que eu É você Baby Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo Tenho medo que talvez descubra Simplesmente me importe Porque sempre é sorte O sonho Traz a ser pra mim Eu sei tudo sobre o teu passado E dos passos legados O amor maior É o meu presente E tudo é com você Se me olhar com os olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Vem me mais Vem me mais Diz aí Diz aí É você Vem me Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Vem me mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Vem me mais que eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Vem me mais que a luz do seu amor Chumega, menino Chumega, chumega, chumega Se uma estrela cadente o céu cruzar Tem uma chama no corpo e acender Vou fazer o pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Vou nos ver o seu carinha no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas mudando em cavação Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho, sonho, sonho de amor Oh, 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 oh É que me bota por dentro Alô, Isaac, Flávio, Paulo, Taz Que a alegro e a família, que a alegre e a família Pimenta Que é verdade, viu? As noites sabem De sair Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor 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 Oh, sonho de amor Oh, sonho de amor Oh, sonho de amor